E não adianta querer mudar Já está tudo no lugar Pode até experimentar E troca de drogas te agradar Eu sei que eu quero, eu quero, eu sei que sim Já falei bem, então vamos fazer outra vez No começo de vagar Quebra a coisa não desandar Você vai ter muito bem E eu depois vou querer também Eu sei que eu quero, eu quero, eu sei que sim Já falei bem, então vamos fazer outra vez Já deu pra atacar O que eu queria é simbordar Também não dá mais pra escutar A canção já vai terminar Mas eu sei que eu quero, eu quero, eu sei que sim Não foi tempo, então vamos fazer outra vez O que, o que, o que, o que, o que, o que, o que O começo tem que vagar Quebra a coisa não desandar Você vai indo muito bem E eu depois vou querer também Eu sei, eu quero, eu quero, eu sei, eu sei Já foi feito, então vamos fazer tudo outra vez O que eu queria é se enrolar Também não dá mais pra explicar A canção já vai terminar Eu sei, eu quero, eu quero, eu sei, eu sei Já foi feito, então vamos fazer tudo outra vez Eu quero, eu quero, eu sei, eu sei Já foi feito, então vamos fazer tudo outra vez Outra vez?